Pombinha Branca Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação Pombinha Branca Que tá fazendo Lavando roupa pro casamento Vou me lavar Vou me trocar Vou na janela pra namorar Passou um moço De perna branca Chapéu do lado Meu namorado Mandei entrar Mandei sentar Cuspiu no chão Limpa aí seu porcalhão Tenha mais educação 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 Que coisa feia hein Tem educação menino